Eu comprei um cavalo, manda larga Se parece com meu velho guarda Que morreu com a picada de cobra Nas maquejadas, sempre me veio campeão Derrubava todo o boi em disparada Era esperto e calpava sem parar A razão me deixou uma saudade Mas eu canto pra esquecer e não chorar Sou um jovem vaqueiro, gosto da vaquejada E adeus a razão, vai lá meu bangalaga Sou um jovem vaqueiro, gosto da vaquejada E adeus a razão, vai lá meu bangalaga Hololas, ololasie Hololas, ololasie Eu comprei um cavalo, manga larga Se parece com meu velho alazão Que morreu com uma picada de cobras Nas vaquejadas sempre me fez campeão Derrubava todo o boi em disparadas Era pesto e galopava sem parar O alazão me deixou uma saudade Mas eu canto pra esquecer e não chorar Sou um jovem vaqueiro Gosto da vaquejada e adeus alazão Vai lá meu manga larga Sou um jovem vaqueiro Gosto da vaquejada e adeus alazão Vai lá meu manga larga O alazão me deixou um jovem 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 O alazão me deixou um jovem